Fala pessoal, beleza? Hoje eu vim te mostrar o suporte auxiliar para instalar aí a evaporadora. Comprei, chegou e eu vou mostrar aí para você. Bom pessoal, comprei no Mercado Livre. Deixa eu abrir ela aqui. É uma ferramenta da marca Elite. Fabricado Elite Ferramentas. Deixa eu abrir o saquinho aqui. Foi super rápido. Vou deixar também, se você quiser comprar, vou deixar o link na descrição do vídeo. Beleza? Ferramentinha. Olha como ela é trabalhada. Deixa eu botar aqui que eu já vou... Olha só. Ferramenta. Ela tem um banho aí de... Tem uma ferramenta forte, simples, mas bem forte. Olha só. A gente vai colocar no suporte e pendurar a máquina aqui. Ela vem com essa peça para a gente passar. Está arrebitada. Está arrebitada. Arrebite de um lado. Arrebitado. Colocou na parte de cima. Aí você tira aqui com o velcro, passa por aquele vãozinho de encaixe e volta e prende aqui. Para que esse suporte não faça esse movimento e saia e derruba a máquina. Gostei muito. Chegou super rápido. Ferramenta bem produzida. Simples. As duas são do mesmo tamanho. Vem um parzinho. Eu vou mostrar aí em campo para vocês como ela fica. Bom pessoal, já instalei aí o suporte. Esse aparelho está com dreno dentro da parede entupida. Eu tive que afastar. E olha como ficou fácil para me dar manutenção nesse dreno agora. Instalei o suportinho. Super fácil. Olha aí. Puxei a fitinha. Prendi. E é isso aí. Beleza?